O papel da voz portuguesa é informar os portugueses, é dizer-lhes o que fazemos, porque é que o fazemos, para quem o fazemos. O nosso objetivo é unir a comunidade portuguesa, é dar-lhe o sentido de que temos uma cultura a defender, de que temos uma história a preservar. Nós damos voz à nossa comunidade e temos pena que não haja maior participação, com participação de todas as províncias, porque é difícil, com um jornal gratuito, vivemos da publicidade. Todas as vezes que saio a voz portuguesa, eu gosto de ler e aprecio de ler. Ver as festas portuguesas, anadotas, eu adoro ver as anadotas, ler. Eu gosto dos dois, gosto de ver a voz portuguesa e o século. Gosto de ver o esporte e notícias de Portugal. E algumas também daqui, não é? O proprietário do jornal, que é o Sr. Manoel Ferreira, aproximou-nos de nós, mas nós podíamos distribuir aqui o jornal. E nós aceitámos distribuir. Foi simplesmente porque somos uma casa portuguesa e os portugueses normalmente procuram o jornal nas casas portuguesas. O Fórum Português é a razão de ser da voz portuguesa. Nós, como comunidade portuguesa na África do Sul, temos certos problemas, certas situações que são realmente só da nossa comunidade e que só nós podemos sentir. Então o Fórum Português pode pegar nessas situações e levá-los, levar essas situações ao governo sul-africano e ter esse diálogo de um para um. O Fórum Português essencialmente nasceu devido ao elevadíssimo número de crime na África do Sul pós queda do Apartheid. O objetivo foi divulgar por toda a África do Sul a necessidade de estarmos unidos como comunidade, porque nós somos a comunidade que mais riqueza gera dentro deste país, que mais postos de trabalho gera e, de certa forma, estamos isolados. Há rádio, há sítios a que os jornais não chegam. Hoje podemos dizer que a voz chega porque estivemos lá. E foi esta exatamente a razão que nós fizemos durante dois anos. A cobertura, posso lhe dizer, que a 95% de toda a África do Sul. Em sítios onde nunca apareceu o único jornal português. Mas nós temos a certeza que eles estão lá. Estão lá porquê? Porque nós conhecemos as pessoas. Nós estivemos no terreno. E talvez, com a idade que tenho, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. E, acima de tudo, conhecer o que é a nossa comunidade. A nossa real comunidade. Eu tenho ouvido muitos comentários a respeito deste jornal. Ou seja, a malta, ah, este jornal, afinal, não é português, é inglês. E eu respondo-lhes que não, que é português, mas que é para dar a chance à comunidade mais jovem também, que tem lógica. Nós temos segundas, terceiras, quartas gerações de jovens, especialmente jovens, que se dizem e que se sentem ser portugueses, mas que já perderam a língua. Então, se nós os alienarmos, se nós os pusermos de lado, e só formos um jornal em português, nunca vamos atrair esses jovens. 50% em português, 50% em inglês. Porque as gerações mais antigas gostam mais do português. As novas gerações, infelizmente, alguns falam, mas não liem. O jornal para a comunidade portuguesa já foi muito importante, para ser sincero, já foi muito. Agora, com esta coisa de internet e essas coisas todas, o jornal é procurado, mas já não é procurado com aquela força que era há anos atrás. Os jovens já amam mais para os telefones e internet, tudo. Se esquece, já não ligo muito à imprensa escrita. Nós estamos cada vez mais a nos movimentar para o espaço digital, via website, também com as redes sociais, Instagram, Facebook. Eu acho que vai continuar e tem pernas para andar. Já teve magrinho, teve só 8 páginas, teve 14, hoje está um jornal como deve ser, está gordinho, corre toda a África do Sul, vamos até a Namíbia. Toda a África do Sul tem a voz portuguesa. Porquê? Porque estamos nos locais onde nós andamos, com as pessoas que nós contactamos. Tem pernas para andar. Tem pernas para andar.